E aí players, tudo firmose? Não, não, sim, 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 não, sim, 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 então é nóis O vídeo de hoje será um pouquinho diferente Um pouquinho assim Porque está estreando hoje Um novo quadro do canal Sobre curiosidades Espero que vocês gostem, fechou? E o vídeo de hoje é sobre 10 curiosidades sobre o Game Boy Que você não sabia Bom, eu acho que você não sabia Vídeo que você não sabe Ok? Tudo certo Então, bora pro vídeo Falou e disse E começando o vídeo de hoje Pra você que não sabe o que é um Game Boy Eu vou explicar rapidão O Game Boy é um videogame portátil Com uma tela monocromática de 8-bit Lançado em abril de 1989 É um pouquinho antigo, né? Sua criação partiu dos mesmos desenvolvedores Que criaram o Game Watch Se você sabe o que é um Game Watch Então você sabe que ele tem respeito, né? Vamos concordar aí Então, ao longo da sua vida Existiram outras versões do Game Boy O primeiro Game Boy O original Foi lançado em 1989 E ele consumia 4 pilhas AA Mano, consumia demais, velho Em 96 Foi lançado o Game Boy Pocket Uma versão bem menor do Game Boy Próprio pra caber no bolso mesmo O que consumia muito menos energia Apenas 2 pilhas AA Se liga aí na imagem aí Pra você ter uma ideia de como era o Game Boy Pocket É bem pequeno E por fim No comecinho de 1998 Foi lançado o Game Boy Light Uma versão do Game Boy Pocket Com mais durabilidade de jogatina E luz na tela O que te permitia jogar Game Boy no escuro E mano, vamos concordar Que fazer um Game Boy com luz Foi uma das melhores coisas que aconteceu no universo Nossas preces foram atendidas Hashtag Milagre Divino Eu não vou citar o Game Boy Color aqui Porque ele tem muitas diferenças Comparado ao Game Boy Então fica pra um outro vídeo Você sabia que o Game Boy já foi pro espaço? É, não é brincadeira não É sério, não tô zoando Em 1993 Um astronauta chamado Alexander Cerebrov Levou um Game Boy para uma missão espacial Isso mesmo Lá na Lua O portátil ficou com ele até o final da missão E pegando perfeitamente Vai achando que o Game Boy é pouca coisa É difícil de imaginar, né? O Game Boy, mano, tava pegando espaço Ao voltar para a Terra O astronauta O astronauta aleluou o seu Game Boy por 1.200 dólares Com uma nota pessoal dizendo Que nos raros momentos de lazer que ele tinha durante a missão Ele gostava de jogar Game Boy É, mano Uns gostam de ver a Lua Outros desejam ir pro espaço E outros gostam de jogar Game Boy Cada um com seu prazer, né? Durante uma guerra A famosa Guerra de Golfo Que aconteceu no Iraque Entre 1990 a 91 Um soldado americano Teve o seu acampamento bombardeado E ao vasculhar os destroços do acampamento Para encontrar os seus pertences Eis que ele acha o seu Game Boy Um pouco deformado, talvez Mas ele não só sobreviveu ao bombardeio Como funciona até hoje, galera E pra quem não acredita Ele está em exposição no Museu da Nintendo World Story Em Nova York Claro, o link na descrição, né? Aí, quem teve a ideia de colocar uma bomba B4 no Game Boy Acho melhor desistir Porque o bichinho é resistente, viu? Cê é louco Desde o Game Boy ao Game Boy Lite Foram lançados vários modelos Com cores bem crazies Teve rosa Preto Prata Dourado Transparente Enfim Diversas cores Mas além disso Existiram várias edições limitadas E que hoje são bem raras de se encontrar Já teve a edição da Hello Kitty Pokémon Até a edição do time de futebol do Manchester United Teve É, mano, não é brincadeira não, velho E a edição mais difícil de se encontrar É a edição do Game Boy Lite vermelha Que tem os desenhos dos personagens mais famosos de Osamu Tezuka Se você não sabe quem ele é Ele é só o criador de Astro Boy Amigo pessoal de Maurício de Souza E maior inspiração do Akira Toriyama O criador de Dragon Ball Não, mano, fala sério Seu respeito pelo Game Boy só tá subindo, né? É, eu sei Eu sei, eu sei Você sabe qual é o jogo mais vendido do Game Boy? Calma aí Eu vou te dar três opções Zelda Mario Ou Pokémon Cinco segundos Já escolheu sua resposta? Então vamos lá E a resposta é Nenhuma delas Não, eu não tô zoando, galera O jogo mais vendido do Game Boy foi o Tetris Sim, esse famoso jogo de quebra-cabeça conquistou o coração de várias pessoas E acredite se quiser Mas o Tetris do Game Boy vendeu mais de 35 milhões de cópias no mundo todo Deixando no chinelo jogos como Mario, Zelda e principalmente Pokémon É brincadeira, bicho Os japoneses é viciado, hein, velho Quebra-cabeça O Game Boy teve vários acessórios bizarros ao longo da sua jornada Um dia eu posso fazer um vídeo falando sobre todos eles É só pedir aí nos comentários Mas um acessório bizarrésimo que teve foi o Game Boy Camera Sim, era uma fita que acoplado na ponta dela tinha uma câmera digital de 0 megapixel Se você achava que a TechPixel era ruim, você não viu isso Ela até que conseguia captar o nosso rosto em lugares de muita luz Dava também pra tirar uns prints da nossa cara e jogar alguns minigames que já vinham com o acessório Além também de ter conectividade com alguns jogos Mas fora isso, ele era bem inútil Se liga aí O Game Boy O Game Boy conta com uma galeria vasta de jogos Mas existe um que ele é extremamente raro Esse jogo é o Amazing Tater Amazing Tater Sei lá como se fala Esse jogo é uma sequência do jogo Quirk Um jogo de puzzle também pro Game Boy O problema era que no primeiro game O personagem principal era um tomate E já na sequência Você era uma batata Os desenvolvedores falaram que por causa da mudança Os jogadores poderiam estranhar e não querer comprar Então foram feitas poucas cópias do jogo Pra pelo menos não perder o dinheiro gasto E a maioria das cópias foram lançadas no Japão O que deixou poucas cópias em inglês serem lançadas Um estoque mega limitado Pra você ter ideia O Amazing Tater varia de 200 a 800 dólares Só o jogo Um PS4 tá 300 dólares Se você tiver esse jogo Mano, você estourou no norte Em 2017 Um estudante belga Teve a loucura de criar o maior Game Boy do mundo Seu criador chama ele de Game Boy XXL Dá pra jogar qualquer jogo do Game Boy Dá pra se conectar usando cabo link E etc Tudo isso nele Ele tem 1 metro de altura Meio metro de largura E tela de 19 polegadas E essa façanha toda Foi certificada pelo Guinness Book O livro dos recordes Muito louco Em 2017 Olha aí Tem gente jogando Game Boy O Game Boy ainda não morreu, tá galera? Em 2014 Um jogador também teve a virilidade, mano A destreza Não, melhor A mitagem de zerar o jogo Pokémon Red Em menos de 2 horas Mano, você não tá entendendo É 2 horas Zerou o Pokémon Red em 2 horas Mano, não tô acreditando, velho Sim Precisamente 1 hora e 54 minutos E sem usar nenhum glitch Sério Não tô zoando E tudo isso foi gravado e postado no YouTube Ele explica no vídeo coisas como Quais os ataques que dão mais dano Pra acabar com os treinadores mais rápido Ou também sobre o que fazer Pra não ficar perdendo tempo Levando o seu Pokémon Pra se curar no centro Pokémon O cara é sinistro, players Mitoso Quem quiser conferir O link do vídeo está na descrição Esse cara tá de parabéns, velho Imagina o quanto que esse cara Não jogou Pokémon Red, mano Decorando os negócios É louco Tô com medo, hein? Tô com medo E por último Você sabia que existe o Game Boy mais caro do mundo? Não sei se é do Bill Gates O homem mais rico do mundo Mas em uma loja de joias bem famosa Chamada Espreys em Londres Existe à venda um Game Boy todo coberto com ouro 18 quilates E revestido com pedras de diamantes Não é Svarovsk É diamante mesmo Saindo nada mais, nada menos Que 25 mil dólares O que resta saber é se ele vem com o jogo, mano Se não tem que pagar mais E aí, players Será que vocês encaram? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, players Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Desde já, já agradeço Porque é muito importante Se você gostou desse novo formato Deixa aí nos comentários Aí também pra mim saber Divulgue para os seus amigos Pra quem gosta de videogame Isso é muito importante Se você é novo aqui E também gostou do vídeo Se inscreva no canal E venha ser um inscriplayer Me siga também nas redes sociais Estão todas por aqui Ou na descrição do vídeo E é isso, players É nóis, falou e tamo junto Wooo Tchau, tchau.